Olha como que o bonde tá Eu não tenho porque esconder Eu ostento com muito orgulho Porque no bagulho eu cansei de sofrer Vagabundo vai se admirar Olha como que o Frank ficou Nego deve até se perguntar Qual foi o banco que ele roubou Porque eu envenenei O motor da Hayabusa Nike gel no pé E um jacaré na blusa O som do meu veloz Debalha o carro popular E o cheiro do perfume Deixa o mistério no ar Pesadão de ouro Que é o melhor investimento E só o meu cordão Vale um apartamento Então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo à toa O MC Frank hoje estourou a boa Já é da pessoa quando tem que prosperar É Deus que aponta a estrela que vai brilhar Então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo à toa O MC Frank hoje estourou a boa Já é da pessoa quando tem que prosperar É Deus que aponta a estrela que vai brilhar Eu tava distraído mexendo no meu iPhone A mais braba da noite me pediu o telefone Eu tava embrasado Foi aí que eu vacilei E o carro tava formado Com a piranha que eu levei Parou meu camarote Duas gatas discutindo Quem ganha no mano a mano É que vai ficar comigo Contra a mão do mundo Fluxo o inverso A inveja cresce na medida do sucesso Eu sou consciente que eu não sou nenhum exemplo Mas quem usa a mente ganha vida no momento Ao refrão Escuta aí Então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo à toa O MC Frank hoje estourou a boa Já é da pessoa quando tem que prosperar É Deus que aponta a estrela que vai brilhar Então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo à toa O MC Frank hoje estourou a boa Já é da pessoa quando tem que prosperar É Deus que aponta a estrela que vai brilhar E aí Obrigado.